Música Eu durmo comigo Deitada de bruços, eu durmo comigo Virada pra direita, eu durmo comigo Eu durmo comigo, abraçada comigo Não há noite tão longa em que não durma comigo Como um trovador agarrado ao alaúde, eu durmo comigo Eu durmo comigo debaixo da noite estrelada Eu durmo comigo enquanto os outros fazem aniversário Eu durmo comigo às vezes de óculos E mesmo no escuro sei que estou dormindo comigo E quem quiser dormir comigo vai ter que dormir do lado Então, eu comecei a escrever muito pequena Minha primeira memória de ter escrito um poema Foi, acho, aos nove anos Porque em seguida que eu aprendi a ler Eu comecei a ler de tudo Eu lia desde rótulo de Nescafé Até os livros que estavam em casa Meu avô tinha livros Então, comecei a ler avidamente Que fui alfabetizada E os meus pais e tios Se deram conta disso e começaram a me dar livros E um dia uma tia chegou lá em casa Com uma enciclopédia chamada O Mundo da Criança Que eu acho que é dos anos 60 E o primeiro volume dessa enciclopédia Justamente era de poesia para crianças E foi o primeiro livro que eu li dessa enciclopédia E eu me lembro que fui tomada de uma alegria enorme Lendo aqueles poemas E comecei a escrever os meus próprios Porque eu achei que aquilo era uma brincadeira, um jogo E eu já não tenho mais essa enciclopédia Mas tenho amigos que ainda têm E dando uma olhada recentemente Eu vi que, por exemplo, ali tinha poemas do Edward Lear Então tinha coisa nonsense Tinha o Robert Louis Stevenson também Tinha coisa escrita já em português também Mas a minha entrada na poesia foi por meio da poesia para crianças E dessa coisa mais lúdica Mais engraçada também Então eu comecei a escrever os meus poemas E eles eram todos engraçados Eu acho que eu associei essa coisa da poesia A ter um humor Então, basicamente, eu escrevia sobre a minha família Os nossos bichos de estimação E sempre rindo um pouco da situação E eu gostava tanto de escrever Que, por exemplo, se chegava uma visita lá em casa Eu escrevia um poeminha e dava para a visita Mas eu saia correndo depois Porque eu tinha vergonha Da recepção crítica da obra Mas era isso Eu descobri uma coisa que me dava muito prazer em fazer E essa coisa era escrever poemas Então eu me lembro, assim, de encher muitos cadernos Com poemas sobre qualquer coisa Escrevia um poema, virava página Escrevia outro poema E era assim Então eu acho que isso foi uma coisa muito feliz na minha vida Escrever para mim é uma coisa feliz Começou assim E eu nunca abandonei Então a coisa começou com nove anos E sempre escrevia Era uma coisa que eu fazia Então eu sempre tive essa ligação forte com a poesia Uma coisa sempre muito presente na minha vida E na adolescência eu comecei a ler outras coisas Que não aquelas que estavam disponíveis na biblioteca da escola Que eu também esgotei Li tudo Eu me lembro quando eu tinha 15 anos Um amigo que era filho de professores de literatura na universidade Me perguntou se eu já tinha lido Até os pés na Cristina César Então, bem, isso foi em 88 Então fazia cinco anos que ela tinha se suicidado E eu li Acho que eu li o livro sem saber que ela tinha se suicidado Mas eu fui tomada Assim de um espanto Quando eu li aqueles poemas Porque eles eram muito diferentes De tudo que eu tinha lido Até aquele momento E pintou assim uma coisa de pensar Então dá para escrever poesia assim Eu posso escrever desse jeito E imediatamente eu me lembro Que comecei a escrever poemas Um tanto diferentes daquilo que eu estava fazendo Então a Ana Cristina César para mim caiu que nem uma bomba E a partir disso Eu fui tentando achar poetas que tivessem a mesma força que ela Não foi muito fácil assim encontrar A fim dos anos 80 no sul do Brasil É bom lembrar que não tinha internet naquela época Então o que eu tinha disponível era o que estava na biblioteca da escola Ou as coisas que alguns amigos traziam Quando eu tinha 19 anos Eu achei que seria legal dar um tempo fora do Brasil E eu tinha essa ideia de que lavar pratos E ser uma coisa boa para a minha formação Talvez seja uma coisa generacional De ir para o exterior para passar um pouco de trabalho Eu era uma pessoa que em casa não precisava nem arrumar a cama Não que eu arrume a cama Eu continuo arrumando a cama Então eu achei que se eu desse um tempo fora do Brasil Passando o trabalho a ser bom para mim E eu fui lavar pratos na Escócia Passei seis meses Numa imersão nas cozinhas do submundo de Glasgow E eu me lembro que no meu tempo livre Eu ia às bibliotecas E aí eu achei a Sylvia Plath Que também foi a segunda bomba Que caiu na minha vida E eu achei a Sylvia Plath Também porque eu sou muito ligada em música Muita coisa chegou para mim por meio da música pop E aí eu gostava de uma cantora chamada Sean Colvin E eu comprei a fita cassete de um disco dela E ela falava lá Sylvia Plath Aí eu fui atrás da Sylvia Plath E... Nossa, foi esse outro momento assim para mim Que uma mulher escrevendo umas coisas Que me fizeram pensar Nossa, dá para... Então, é possível escrever assim E... Então, a partir dessas leituras Que foram entrando na minha vida Não por academia Eu fui achando as coisas meio por acaso E ouvindo música E vendo filme Fui chegando em algumas poetas também Que foram importantes para mim Eu me lembro também Quando eu tinha uns 20 anos Eu achei Num cebo lá em Porto Alegre O... Finesse Fissura Da Leducha Que é uma reunião de dois livros dela O Risco no Disco e o Knockout E saiu pela editora brasiliense Naquela coleção Cantadas Literárias Que já tinha O Morangos Mofados Do Caio Fernando Abreu Aquela edição assim Compridinha Muita coisa legal Saiu por aquela edição Era uma edição assim Fetiche para mim Aí um dia eu estava Eu sempre olhava assim Balaios do Cebo E tinha esse livro assim Finesse Fissura Eu nunca tinha ouvido falar Lê Ducha Aí peguei e comecei a ler Assim, nossa Aqui é muito legal E levei E... Continua sendo Um dos meus livros favoritos É... Finesse Fissura Bom, essa reunião Dos dois livros E o Até os Pés E os Inéditos e Dispersos Da Ana Cristina César Para mim, assim Muito importantes E continuei escrevendo Eu cheguei a fazer um ano De letras Lá em Pelotas Abandonei Para viajar, né Para ter essa experiência Na Escócia Mas eu fazendo letras Eu achei que não era muito Para mim Aquilo Eu achei muito chato E aí um dia No meio de uma aula De teoria da literatura O professor O professor falou assim Ah, se vocês querem escrever O curso de letras Não é o lugar Para vocês E... Fiquei com aquilo Na cabeça E... Daí me lembro que Acho que umas duas semanas Depois No meio de uma aula De latim Eu levantei Para comprar uma Coca-Cola Não voltei nunca mais Para... Para o curso de letras Fui viajar E na volta Eu pensei assim Ah, como eu gosto de viajar E gosto de escrever Talvez o melhor seja De fazer jornalismo E aí fui fazer jornalismo Na... Na URGS Em Porto Alegre Também me aborreci bastante É... Mas aproveitava Para ler em aula Assim Eu pegava livros Na biblioteca E para o fundo da aula E ficava lendo lá Li bastante coisa interessante Nessa época E comecei a ler os beats O Walt Whitman também E fui pescando coisas Na biblioteca E escrevendo mais Eu acho que... Acho que aí pelos 25 Eu tive a minha primeira inquietação Assim De querer publicar um livro Mas depois eu acabei deixando Quieto Mas eu comecei a entender Que... Uma prática de escrita Era algo que poderia me levar A outros lugares Com o que eu estava fazendo E aquela coisa Assim, quando a gente se dispõe A escrever E começa a escrever Mais Com mais frequência Coisas interessantes aparecem Coisas que a gente não sabia que a gente tinha dentro Ou o que a gente pensava Então essa fase em Porto Alegre foi bastante boa nesse sentido Assim, eu comecei a escrever mais poemas Mas deixei quieto também Porque eu não estava satisfeita com Eu queria muito ter um livro Mas achava que não estava se sustentando Assim Assim, a reunião de poemas De poemas que eu tinha Ali até então Bom, aí eu terminei jornalismo Na Federal E eu nunca achei que iam me dar um emprego De jornalista Porque eu sempre fui uma aluna Muito ruim Muito medíocre Fazer o suficiente para passar Mas aí eu fui fazer Aquele teste lá Do curso O trainee do Estadão Fui fazer Na verdade Porque eu queria Ver um amigo que morava em São Paulo E aí um outro amigo Falei Ah, tem o trainee do Estadão Aí pode ser interessante para a gente Que é o programa de treinamento Daí eu vou lá visitar o Marcelo Esse meu amigo Fazer o teste Ver no que dá E eu acabei passando No trainee do Estadão Para a minha surpresa E passei na entrevista E eles me chamaram Para fazer um estágio lá Então uma coisa que eu nunca tinha pensado Morar em São Paulo E enfim Acabei fazendo o treinamento E eles me chamaram Para trabalhar em seguida Assim, no último dia do estágio Me disseram Ah, você quer morar em São Paulo? Então vai lá no quarto andar E fala com a Marina E assim eu comecei a trabalhar no Estadão Fiquei quase quatro anos lá Tinha assim um devaneio De escrever sobre música Mas rapidamente me disseram Que era muito difícil Trabalhar no Caderno 2 E eu fui parar no Caderno Chamado Seu Bairro Que era para escrever coisas Sobre os bairros da Zona Leste de São Paulo E foi a coisa mais incrível Que podia ter acontecido comigo Porque entrar na reportagem Levou a lugares que eu sozinha Nunca teria ido E eu tive que falar com pessoas E mais Eu tive que aprender a fazer perguntas Sabe Eu tive que aprender a escutar Tive que aprender a fazer as pessoas falarem comigo E além disso Eu tinha que escrever todos os dias Então isso para mim Para escrever poesia Acabou sendo uma experiência muito boa Melhor ainda Eu acho que ficar escrevendo sobre música Depois do Caderno de Bairro Eu fui para a Editoria de Cidades Então eu tive que escrever sobre a cidade Qualquer coisa que acontecesse Sei lá Desde Tive que ir a muitas delegacias É Tipo Nunca imaginei assim Que teve um dia assim Que foi meio ridículo que eu estava Eu me peguei assim Debaixo das pernas de um fotógrafo Tentando escutar O que o delegado estava falando Assim Então Experiências assim Que foram Muito Muito importantes para mim Para escrever Tanto pelo lado de Aprender A ver As coisas Como como é que eu vou botar isso no papel depois Então Por esse lado assim O jornalismo foi Muito bom para mim Mas me causava uma certa angústia Porque eu achava que Que eu não era uma boa repórter Eu achava que sempre estava uma coisa faltando E uma vez por mês Eu tinha uma crise Assim Mas eu acho que mudou Certo no jornalismo Até que Um dia Eu decidi fazer uma oficina de poesia O Carlito Azevedo Deu uma oficina de poesia em São Paulo Isso foi em 2005 Mas ele deu Eu tinha uma oficina de poesia Que coisa curiosa O que será que se faz Na oficina de poesia Primeiro uma coisa nova Eu disse Eu vou fazer O que vai dar E aí Era uma oficina de um dia No Sesc Lá em São Paulo E aí O que aconteceu Na nossa oficina Foi que Eu realmente Eu me dei conta Que eu queria escrever Mas que não era jornalismo E sim aquela coisa Que me acompanhava Desde sempre Que era escrever poesia Só que obviamente Não me passava pela cabeça Que eu pudesse Dedicar o meu tempo inteiro a isso Porque afinal de contas Como é que se vive De escrever poesia Só que eu resolvi Mesmo que eu ia Levar essa ideia adiante E Larguei meu emprego De jornalismo Liguei pra minha mãe E disse Olha Queria passar um tempo Só escrevendo poesia Que tu acha Você acha maravilhoso Eu posso ir pra aí Pra aí No caso Voltar pra Pelotas Pra casa da minha mãe E ela disse Ah, vem pra cá E aí eu fui Tive essa sorte De ter Ainda tenho uma família Que me apoia Em todas as minhas Empreitadas literárias Isso é importante Ter uma família Que te dê esse apoio Material é importante Mas é Tipo Não, é isso aí Vai fundo Então voltei pra casa Da minha mãe E aí eu terminei O que veio a ser Meu primeiro livro Que é o Hugh Sheik Só que eu achava Que eu ia acabar Voltando pra São Paulo Pra ser jornalista E eu nunca mais voltei Eu estou desde Março de 2006 Me dedicando Exclusivamente A literatura Seja a escrever poesia Ou seja a traduzir também Mas é Estou nessa Desde 2006 E não imagino Uma vida melhor Pra mim Música Música Legenda Adriana Zanotto